E aí, Joe? Beleza, mano? E aí, mano? Trocou uma ideia com você aí, rapidão. A responsa mesmo do bagulho, certo? Pô, eu falo direito aí com nós, parça. Eu tô falando, então, parça. Você me chamou de parça, você me chamou de parça, então é parça, pai. Não, chega direito, parça. Não, então, tudo bem, trocando uma ideia. Não, chega direito, eu já chego na pavoro. Não, não é chegando na pavoro, mano. Querido, onde é que vende aqui um pastel de... Não, onde que vende um pastel que os caras falam é aqui, que é de dois reais? Só olha ali, ó. Ah, tá. Beleza, desculpa. Tá bom, vida, desculpa aí. Eu me candidatei a vereador, certo? Meu número é 157, beleza? E aí, eu quero ver você lá, botando na parada, que aqui vai mudar o mundo, mano. Entendeu? Mas 157? Ah, 157 é meu número, né? Porra, tá louco? 157 é ladrão. Ah, que ladrão? E político é ladrão, mano? Tá gira. Que brincadeira, que mancara, é? Mas você pensou que era o quê? Eu acho que não. Pensei que era a polícia? Pensei que era a polícia. Não. Aí, eu vou trocar uma ideia com você, certo? Na moral, o que você tá empurrando? Você tem passagem, mano? Você tá me segurando? Você tem passagem, mano? Pra quê? Você quer saber? Quero saber se você tem passagem, mano. Você tem ou não? Eu não. Tem não? Não. Que bom, mano. Ó, comprei essa passagem pra São Paulo, é pra você. Não, mano. Vai, eu saio fora. Dizinha quem é? Eu não sei, não. Tenta chutar, chuta. Repete de novo a voz. Adivinha quem é? É o Júnior. Não. É o... Da escola? É, é a época da escola, a gente ficava sozinho lá embaixo depois do sinal, troca-troca. Não. Quer ver? Lembrar? Quer ver? Era assim, senhor. Era assim. Tava todo mundo envolvido. Troca-troca, sim. Não. É, sim. Você que trazia o Hipo-Bros ainda. Eu lembro. Quer ver? Você lembra? Oi, mano. Pê, tio. Qual que é a fita? Oi, Pedro. Pensei que era um truta meu. Vixe, quem que é você, filho? Não, eu pensei que era um brother meu. Desculpa aí. Sem querer. Tá loucão. Desculpa. Tá loucão. Desculpa, coração. Tá loucão. Coração, tio. Tá chapando. Não, vida, calma. Vida, tá buscando, tio. Beleza. Tá bom, desculpa. Vai, vai, vai. Tá bom. Eu ia pra lá. Pode ir aí. Valeu. Ai! Jovem Pai! Beleza, mano? Tranquilidade? Tranquilo? Só de boa? Colocar uma ideia com você aqui. Dois palitos aqui. Aqui, Edu corre aqui. A pegada é louca, certo? Pô, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Não é moral de comer minha rosa? Não, pai. É essa, mano. Não, na moral, mano. Calma, mas é isso aqui que eu tô falando, ah. Você pensa que era o quê? É, você tá ganhando o pau. Ah, mas nem a outra, se ela tá tirando, mano. É mais próxima. Praia. Praia é mais próxima aqui. Estão me dando ponto de referência, eu tô perdido? A praia é pra cá, ó. Praia é do centro. Então, mas aí o ponto de referência que eles estão dando pra minha praça é Largo São Francisco. É esse aqui. Largo da Concórdia, Largo da... É esse aqui. Seguindo chegar, só um momentinho. Oi? Oi? Estou no telefone, se eu quero ouvir. Ah! 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 Ah, apagou? Opa. Vamos lá nessa? Caramba, é o contrário, Toninho. Aí fica difícil de rondar, né, querido? Carabéns, o senhor tá bem, né? Pelo amor de Deus. Delício. E aí, parça? Firmeza, mano? Nós. Como é que tá? Posso? Tranquilo, papai. É louco, mano. Cheguei aqui ontem, não arrumei nada. Nada, 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 nada. Medita, mano. Em São Paulo, eu fiquei dois anos, ainda consegui arrumar uns negocinho. Deixa eu falar pra vocês, tá com celular aí, carteira? O que você tem aí dentro da sacola aí? Cinto. Foi o que eu comprei ali pra mim. Ah, é? Comprou, né? Suarzinho, né? É, né? Tem que suar, né, filho? Tem que suar. Eu não gosto muito de suar, não, tá ligado? Vou te dar uma ideia aí. A parada é o seguinte. Vou te pedir educadamente. Certo? Estou te fazendo um assalto, tá? Educadamente. Estou te pedindo educação, sem violência. Não gosto de violência, entendeu? Poderia passar o cinto, passar as coisas que você tem pra mim? Passar? Passar o quê, rapaz? O quê? Passar o quê? Eu tô assaltando com a educação. Não precisa fazer escândalo. A educação, procurar um trabalho, irmão. Oxe, é pra procurar a igreja. Vai orar, irmão. Não, querido. Não é orar. É porque tá difícil, né? Tá difícil. É, pra mim também não tá difícil, não. Mas eu tô indo por educação com você. Não tô sem violência, entendeu? Não precisa ter violência. Estou pedindo, o senhor pode me dar a tua carteira. Vamos, minha carteira. A bríbia. Ah, a bríbia. A palavra do senhor. É, isso aí. O que eu vou dar pro senhor? Ah, beleza. E você tá roubando aí, um ou outro aí. Vale a palavra. Não, beleza. Tá pra buscar Cristo? Buscar. É o único caminho. Tá certo. Não, agradece de coração. Obrigado. A palavra do senhor é bem-vinda. Mas só, vou te passar aqui, que é uma pegadinha. A câmera tá escondida lá atrás, lá. Tá bom? Ô, pai. Beleza, irmão? Vamos junto. Beleza, tudo bem? Lindo, né? É. Aqui. Casados, não? Não, irmão. Ah, são irmãos? Nossa, que legal. Bonita. É. Mas só mais você. Tudo bem, barba? Não? Na boa. E aí, você solteiro? Sou. Ô, legal, mano. Simpaticão, hein? Beleza? Assim, não me leva a mão. Não, eu tô olhando você faz tempo dali. Entendeu? Daí, gostaria de fazer uma pergunta assim. Só que sua irmã tá aí, eu tô meio que com vergonha, né? Não sei se eu faço ou não. Se ela autorizar, no caso. Posso perguntar, no caso? Bárbara, fica comigo. Você é louco, maluco? Não, é só pra gente dar um rolê aqui no calçadão à noite. Tá chapando, rapaz? Não, é só um rolêzinho, mano. Eu gostei de você. Mas não é seu, tio. Por favor, irmão. Não. Não dá, não? Não. Tá bom. Obrigado. Tchau. Se eu for o resto aqui, eu saio no mar. Tem alguém aí? Opa, eu saio no mar ali. Ah, pode ir direto? Não, não, não. Hã? Aqui não, o senhor vai sair aqui. Ah, o Caio? Tá. Não, que eu quero tirar uma foto. Pode tirar uma foto pra mim? Pode, tem o que falar? Tem. Aqui no bolso? Ó. Onde você tá? Tá aqui. Aqui na sua frente. Eu quero tirar, eu quero tirar lá pro mar, lá, tá? Aqui, aqui, ó. Hã? Vou tirar, vou tirar. Fica parado aí. Aonde que? Aqui? Aqui, aqui. Aonde? Aí mesmo. Aqui? Isso. Aonde aqui? Posso ir mais? Pode. Pode ir mais? Aí, olho no lanço. Minha Nossa Senhora! Aqui tá bom? Tá bom. Aqui? Tá bom, tá bom. Ó. Tá certo aqui? Tô olhando certo? Tá certo. Hã? Tá certo, tá certo. Pra cá? Aqui. Aí. Aqui? Pai, desculpa atrapalhar aí, beleza? Só chegando na moral aí, na manha do gato, beleza? Aí, deu o seguinte, tô fazendo minha campanha política, cair pra vereador, meu número 157, eu quero ver todo mundo votar. Ah, não, você não quer saber de política aqui não, mano? Ah, calma, mano, todo mundo vai votar aí, mano. Aqui foi, mano. Não, só tô pedindo pra votar. Não, mano, você não quer saber de política aqui não, mano? Não, você não quer saber de política aqui não, mano? Ah, mas eu sei, vida. Só tô pedindo pra votar, né, minha? 157 o número. Não, não, a gente não quer saber de nada não. Pode correr, mano. Ah, é? Tá, mas não tem ideia, mano? A gente quer saber de política, não quer saber de nada aqui não, mano. Tá bom, mas é só 157 o meu número. Não tem jeito mesmo? Não, não tem jeito não. Fechou então, valeu. Falou. Falou. Vai ficar todo nervosão? Lógico que é, lógico que é. Fechou, desculpa aí. Beleza. Tá, tá, tá. Tá, 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 valeu. Valeu. Olha lá, olha lá, olha lá. Adivinha quem é? Não sei, irmão. Não. Não sei, irmão. Não é, não. Nossa, tá perfumoso, continua perfumosão, hein? Ah, legal. Quer ver se lembrar? Quer ver se lembrar? Não é, não. Aqui, ó. Você é louco, meu? Você é louco, velho? O que foi? Porra, meu. Eu pensei que era um amigo meu. Pô, sai pra lá, meu. Eu pensei que era um amigo. É que eu trato ele no gemido. É que eu trato ele no gemido.